Música Ah, daqui o Mix, viu? Mas vamos fazer a comprinha da semana Já que tá ali atrás Já já ela vem aqui falar com vocês, tá bom? Gente, chicletinhas, hoje vamos fazer uma compra da semana Tá cheio o mercado hoje Então vamos lá Perdei o meu saco já Machuquei meu dedo Puxar a cutícula, ó, rasgou o dedo da menina Tá sangrando Música Adoram promoção Música Música Gente, a gente mora com minha sogra Como eu já expliquei a vocês Então a gente não faz muita compra Porque é ela que faz a compra do mês Então a gente só compra algumas besteirinhas, entendeu? É, uns lanchinhos, leite, frango Carne, umas coisinhas só pra gente Mas ela, feijão, arroz, o mais grosso assim De compras que faz a ela Que ela faz a compra do mês Hoje em dia eu vou acompanhar ela na compra do mês Pra mostrar pra vocês, viu? Música Meus amores, chegamos em casa Vamos mostrar pra vocês o que a gente comprou, tá bom? Eu passei na padaria Fora do mercado pra comprar algumas coisinhas Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Eu só comprei coisas pra semana Então eu comprei dois leites Comprei um suco Comprei um pacotinho de suquinho Que de vez em quando eu tomo não é direto É, que eu já tinha mais aí Comprei iogurte Comprei desse iogurte também que eu gosto Cenoura, mel e laranja Comprei esse aqui que é a tortinha doce Eu já gosto dessa tortinha doce Comprei sonho pequeno Comprei biscoito maisena Comprei biscoito de sal Comprei banana pra cozinhar Comprei banana da prata Goiaba, que eu gosto muito Comprei o pão E esse pão aqui eu comprei na padaria Que eu passei, tá? Comprei esse pão integral aqui com passas Também que é muito gostoso Comprei salsicha Comprei bife Comprei frango Peito de frango pra fazer Comprei mortadela de frango Comprei esse biscoito aqui de coco amanteigado Que eu gosto também Comprei essa guluseima aqui, tá? Comprei barco de chocolate Aí na padaria eu comprei Esse sonho Olha que bonito Achei bonito ele Tava baratinho Terracicou de centavo Eu gostei E comprei esse aqui Que é com requeijão cremoso Que torre não gosta de doce Aí ele come esse Aí eu comprei dois Porque um é meu E aí Eu não tô comendo muita besteira não, tá gente? Aí pronto Aí compramos essas coisas Deu total de setenta e oito reais e vinte Aqui a notinha Então eu comprei só essas coisinhas mesmo Só pra semana Tá bom? Como eu disse pra vocês Quem faz a compra do mês mesmo é minha sogra Então aqui é só pra gente passar a semana aí E alimentar o chicretinho Arthur O beijo de hoje vai para o meu mundo Mas é da Sayonara Viu? Beijo Sayonara Muito obrigada Continue curtindo, compartilhando Comentando nossos vídeos Tá bom? Demorou Mas saiu seu beijo Porque tava na fila Então o beijo de hoje vai pra Sayonara O beijo também vai para Sabrina Santos Beijo Sabrina Santos Ela é de Milagres na Bahia Aqui da Bahia também Então beijo Sabrina Sabrina Santos E continue compartilhando, curtindo E comentando nossos vídeos Siga a gente também nas redes sociais No Instagram Casal de Cretinho E na página da Casal de Cretinho também Tá bom? No Facebook O beijo também vai para Dulce Araújo Dulce Araújo Ela é de Santa Catarina Então beijo pra Dulce Também sempre comenta nosso Instagram Nosso Face Nossos vídeos Continue curtindo e compartilhando Tá bom Dulce? E o beijo também vai para Isabel Fernandes Beijo Isabel Fernandes Muito obrigada por carinho Tá bom? Continue compartilhando Comentando Dando like Com nossos vídeos Assistindo nossos vídeos antigos Quem não assistiu ainda Tá bom? Então beijo Isabel Fernandes E o beijo também vai para Aida Araújo É Aida Você me cobrou essa semana Mas é porque estava na fila Seu beijo Tá bom? Aida Aida já era fã do Torre Da época da X10 Da banda Então beijo Aida Ela sempre foi muito cariosa Comigo no Facebook Desde antes do canal Então beijo Aida Araújo Tá certo? Muito obrigada por carinho Continua curtindo Compartilhando os vídeos Tá bom? E é isso aí gente Foi só um vlogzinho Só das comprinhas Que a gente fez a semana Tá bom? Então beijo Beijo Tchau, tchau